Música Araraquara em Sinais Este é o nome do programa que a Prefeitura Municipal elaborou a fim de tirar do papel os direitos das pessoas surdas e trazê-los para o cotidiano da cidade Para apresentar o programa, que será transformado em um projeto de lei a Câmara Municipal realizou uma audiência pública presidida pela vereadora Fabi Virgílio Nós fizemos várias reuniões com grupos de pessoas surdas do qual identificamos vários problemas no atendimento a elas no município, a falta de acessibilidade a gente não consegue a comunicação correta e tendo como algo muito positivo após esses encontros, essas discussões, colheita de demandas o que nós fizemos? Hoje o Executivo vai apresentar para Araraquara um programa novo que vai vir para essa casa que chama Araraquara em Sinais que é a ideia de fazer com que a cultura chegue acessível para as pessoas surdas de fazer com que elas sejam atendidas com dignidade nos espaços públicos, nos principais espaços públicos Então, hoje nós estamos repactuando nossa relação de Araraquara com as pessoas surdas E acredito que a audiência traz essa cereja do bolo, vamos dizer assim que é a hora de trazer para a sociedade tudo o que foi debatido ali dentro para que a sociedade possa também dar as suas sugestões dar os seus acréscimos para o projeto Na sua opinião, o que vai mudar para a comunidade surda depois que esse projeto for aprovado? Olha, eu acredito que a grande questão, a palavra é acessibilidade Então, é acessibilidade tanto no esporte lazer ou acessibilidade na cultura acessibilidade no mundo do trabalho No limite que a gente está falando é de dignidade humana Quem apresentou os detalhes do programa foi a secretária municipal de Direitos Humanos e Participação Popular Amanda Visoná O projeto está sendo construído já há algum tempo a partir do diálogo com a sociedade civil com a assessoria de pessoas com deficiência, conselho, enfim A gente está estruturando ele em três eixos A ideia é que a gente possa oferecer inclusão no mercado de trabalho no mercado de trabalho formal, no empreendedorismo A gente está aí com uma parceria com o SEBRAC para poder oferecer cursos com o SEBRAE E também no serviço público E para isso a gente vai mudar algumas questões dos nossos concursos públicos Vai mudar a legislação para que eles sejam mais acessíveis Para que a gente possa ter provas que são adequadas a quem usa a linguagem da Libras que é muito diferente do nosso português Enfim, tem algumas questões que a gente vai trazer aí na audiência de como vai funcionar E também a inclusão no esporte, na cultura, com oficinas específicas com a valorização da cultura surda Valorização e visibilidade a essa cultura Então assim, são diversos eixos e a gente pensa em integrar quase todas as secretarias de governo para ter políticas públicas mais inclusivas para essa população As pessoas surdas presentes contribuíram para a discussão apresentando os problemas enfrentados no cotidiano como dificuldades para se comunicar com profissionais de saúde impossibilidade de se colocar competitivamente em vagas de empregos e problemas de integração em equipes esportivas O projeto de lei do programa Araraquara em Sinais será enviado à Câmara Municipal para apreciação e votação O projeto de lei do programa Araraquara em Sinais